Oh meu Deus, oh meu Deus, porque tantos termes na terra Eu sou a cura pro mundo, abençoe meus irmãos Pro que vem, amém Negro de ser só uma criança, quando eu encontrei Deus Sem a mãe, só irmãos e uma esperança, oh todo antigo eu Se quer mudança passar você mesmo, pois um pecador merece a punição Pra que vocês dois não saiam da linha, melhor obedecerem o seu irmão Agora que você já tá no chão, me diga quem é você Também queria essa diversão, então tente me entender Parece fiado nesse merda aqui agora e dizer que ele é um líder, tô mano Racaço quanto ele é ser a morte, tô mandando Eu tô pouco me fodendo pra você e pra minha irmã Seguindo meu caminho, cê é assunto de família Racaço que é salvar ele, me dê algo de valor Na ira da sua gangue, entrar na black dragon Finalmente cê fez algo que seu irmão apoiou Infiéis, caem na minha frente Meu senhor, abençoe minha gente Pecador, sou sua punição É melhor não mexer com o dragão Oh meu Deus, pecadores infiéis Cairão sobre meus pés sem vida Abençoe os meus, seguidores tão fiéis Não importa quem tu és, contrata Juchiba Amor, haremos rumo alto pra nossa ascensão Deus que estará junto conosco do Japão A vida vem antes da amizade Pra me parar, não existe ninguém Décimo a liderança que traga, sai Juchiba Amém Você é aquele tal de Mitsuya Que vem manipulando o meu irmão Me diga o que quer e que seja direto Antes que eu afunde sua cara no chão O Haka é nosso, aí uso a sua Certo, temos uma treva Acordando coisa, esperando que eu cumpra Todos já estamos em guerra Nascimento de Jesus Cristo Com o único dia que estarei sozinho Agradecendo ao meu senhor Pedindo perdão pro meu senhor Pelo que proporcionou Pra mim e pra Black Dragon Eu gosto de estar no céu Porque meus irmãos só me decepcionam Nessa datação tá tentando matar o sangue do seu sangue Eu dei minha carne e ouço por vocês E é assim que me agradecerão Oh meu Deus, por que me obriga a matar meus dois irmãos? Oh pai, por que sempre me empurra essas provações? Mas seu filho não se desviara do caminho Ou espanca lentamente até a morte Então Hanagaki, cale a sua boca Você é o tipo de início que costuma quebrar suas provas, prometas Míssele e a fé pra cima Ninguém decidiu que não se entromete Em assunto de família Então me esconde, seus servidores É melhor que venham todos de uma vez Mas nada mudará o fato que eu no fim matarei todos vocês Mike, não é invencível Hanagaki, então isso é contigo Capitão da sexta divisão na tua mão Espero que essa luta ao menos seja divertida Nakuma, o Black Dragon Dragão todos temem Tais Juxi Oh meu Deus, pecadores infiéis Cairão sobre meus pés sem vida E sou os meus, seguidores tão fiéis Não importa quem tu és Contra Tais Juxi, vamos Aremos rumo ao topra a nossa atenção Deus estará junto conosco do Japão Ó milha, vem antes da amizade Pra me parar, não existe ninguém Na sexta divisão da Tóquio Mande Trai Juxi, vá, homem